Olá querido povo de Deus, eu venho aqui através desse vídeo falar sobre qual é a minha visão sobre a renovação carismática católica. Daniel, você é contra a renovação? Você acha que a renovação carismática é um movimento protestante dentro da igreja? Qual é a sua visão? Muitas pessoas me perguntam isso, algumas até já distorceram algumas falas minhas referente a renovação carismática para tentar afirmar que o Daniel é contra o movimento. Primeira coisa que eu preciso esclarecer para vocês, eu não sou contra a renovação carismática, até porque eu venho tendo uma experiência muito forte com a renovação carismática, com as novas comunidades, a minha conversão aconteceu na comunidade católica Shalom, então eu vejo a grandiosa produtividade desses movimentos em nossa atualidade. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro, eu não sou contra a renovação carismática católica, certo? Já manifestei algumas críticas, não ao movimento em si, mas há grupos que estão dentro do movimento, que não estão em obediência ao que a renovação carismática ensina em seu estatuto, em suas formações oficiais. Existem pessoas que não andam em comunhão até mesmo com os seus coordenadores de alcesanos, coordenadores locais da renovação. Existem grupos que possuem sérios exageros, que muitas das vezes possuem comportamentos estranhos, que isso não é algo ensinado pela renovação carismática. Então, o que é que acontece? As pessoas, por desonestidade, vê esses exageros e esses desequilíbrios que acontecem em alguns grupos, não são em todos e nem são na maioria dos grupos, pelo amor de Deus, eu tenho que explicar isso, eu tenho que desenhar, porque senão aparece alguém dizendo, olha aí, ele é contra a renovação, ele está contra o movimento, ele está criticando o movimento da renovação e não sei o que. Primeiro que a renovação carismática não é apenas um movimento, é uma corrente de graça, disse o Papa Francisco e ele está certo. Existem diversos elogios, São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, todos elogiando este movimento. Então, deixa eu esclarecer isso aqui, eu não sou contra a renovação. Agora, que eu formo críticas muitas vezes a alguns grupos que se dizem da renovação carismática, mas não obedecem àquilo que a renovação ensina de fato, em seu estatuto, em suas formações oficiais. É isso que eu quero esclarecer para todos vocês. Antes de alguém levantar e dizer que eu estou criticando o movimento, não, não é. Eu estou criticando, muitas das vezes, grupos que não estão em conformidade com o que o movimento ensina, que não estão em conformidade com o que a igreja ensina. É diferente, eu não estou generalizando aqui, eu não estou dizendo que o movimento está errado. Eu estou dizendo que existem exageros muitas vezes, que os próprios coordenadores da renovação muitas vezes não estão sabendo. Daí o que é que acontece? A renovação leva pedrada por causa de algumas pessoas que, por ignorância ou sei lá o que, fazem coisas erradas. Tem exageros. Daí os desonestos vão lá e culpa o movimento. Culpa a renovação carismática. Entendeu? Então, que isso fique claro, gente. Eu não sou contra a renovação. Eu prego, a maioria das minhas pregações é em grupos da renovação carismática. Embora eu não fazer parte da renovação, eu prego muito na renovação. Atualmente, eu estou sendo catequista da Catedral Metropolitana de Fortaleza. Eu sou à frente de um grupo de catequese de formação permanente. Eu não estou ainda em algum grupo da renovação. Estou rezando e pedindo a Deus a graça de participar mais ativamente do movimento da renovação carismática, que, na verdade, é mais do que um movimento, como disse, uma corrente de graça. Agora, prestem atenção numa coisa. Independente da minha, da sua ou da opinião de alguém, nós precisamos olhar para a opinião da igreja. A igreja católica reconhece a renovação carismática, certo? Agora, existem muitas situações que as pessoas distorcem. Por exemplo, alguns abrem a boca para dizer que a renovação carismática é protestante, porque o surgimento da renovação carismática foi por influência protestante. Gente, isso é mentira, certo? Quem fala isso nunca provou que foi por influência protestante, certo? Nunca provaram isso. Inclusive, eu já tenho um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre isso, tá? Outra coisa, ah, os pregadores da renovação pregam muito alto, não precisa isso. Ora, mas São João Maria Vianney, ele pregava tão alto, ele falava tão alto, que a voz dele muitas vezes falhava e ele ficava rouco depois de suas homilias. Por acaso, isso é protestantismo? Lógico que não. Santo Isabel, quando ficou cheio do Espírito Santo, apenas ouviu a saudação de Maria e o menino estremeceu em seu ventre e ela exclamou em alta voz. Veja, então a questão do falar alto, do pregar com tanta intensidade, não quer dizer que isso seja algo protestante. Agora, existem muitos ataques desonestos contra a renovação. Pessoas que não conhecem o movimento. E muitas das vezes acontece de grupos que estão dentro da renovação carismática se comportar de um jeito que não foi a renovação que orientou daquele jeito. Não foi os coordenadores diocesanos que orientaram daquele jeito. E aí acontece da renovação receber a culpa, né? Tem gente que fica culpando. Ah, porque eu fui num grupo e tinha gente bailando no Espírito, gente se torcendo no chão, aquela coisa toda. Gente, essas coisas acontecem e você não pode culpar a renovação toda por causa disso. Existem situações que acontecem que muitas vezes os coordenadores nem estão sabendo ainda. Então quando a gente fala sobre essa questão de denunciar esses exageros, essas coisas erradas, a gente não está dizendo que isso é a renovação carismática que tem culpa. Certo? Que isso fique claro. Agora, você que é contra o movimento da renovação, é interessante. Muitos dos que hoje são críticos, ferrenhos, dizendo que a renovação é protestantia dentro da igreja, é interessante, vocês foram resgatados pela renovação e hoje estão falando mal dela. Isso é muito desonesto, certo? Agora, se você não se vê no movimento, se você não se vê dentro dessa realidade, você não tem o direito de apedrejá-la, porque a igreja até aqui não se posicionou contra a renovação. Pelo contrário, a igreja aprovou até aqui, a igreja acompanha, analisa todas as expressões que surgem hoje em dia dentro da experiência carismática e a igreja está assistindo a renovação, está estudando, está analisando cada vez mais, inclusive a renovação tem um escritório dentro do Vaticano. Então, antes de você jogar pedras, entenda, por mais que o grupo que você participa seja diferente dos grupos carismáticos, isso não te dá o direito de apedrejá-los. Muitas pessoas tentam distorcer minhas falas para tentar dizer que eu sou contra o movimento. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não façam isso. Isso é desonestidade, certo? Eu prego, eu já passei por 17 estados do Brasil atualmente, até aqui foram 17 estados do Brasil. A maioria dos grupos que preguei foi grupos da renovação carismática. Eu amo a renovação carismática. Eu prego dentro da renovação carismática para a honra e glória do Senhor Jesus, certo? Eu tenho experiência com a renovação e eu não sou contra o movimento, certo? Quando eu critico alguns exageros de alguns determinados grupos, não quer dizer que eu esteja atacando a renovação, mas que eu esteja afirmando que existem muitos grupos que não estão em conformidade com a formação que a renovação dá e eles acabam cometendo coisas que a renovação não ensina. Muitos dos nem buscam ter unidade. Então isso é que é o complicado. Isso é o que eu critico. Isso é o que eu me posiciono. E não contra a renovação em si. E não contra os coordenadores da renovação em si. Então que isso fique claro, certo? Que isso fique claro. Amém? Então, meus irmãos, esse é o meu posicionamento sobre a renovação. Eu quero aqui dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se você quiser falar comigo sobre isso, porque tem gente que é assim, assiste um vídeo do Daniel, aí vai comentar com os outros. Por que que não pergunta para mim? Por que que não chega para mim e diz, irmão, eu não entendi essa parte. Vamos conversar sobre isso aqui? Vamos esclarecer isso, 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 isso? E eu converso com você sobre isso. Agora, pelo amor de Deus, não assista um vídeo e sai falando de mim pelas costas, não. Vem até mim, pergunta. Algum ponto que você não entendeu. É tão simples disso a resolver. Liga para mim ou dá um jeito, fala no zap, né? Porque muitas mensagens também, muitas vezes, fica difícil de eu responder todo mundo. Então tenha paciência. Envie, mas tenha paciência. Então, assim, que fique claro, certo? Todos esses esclarecimentos que eu dei aqui. Eu quero dizer a você que ainda não comprou o nosso material de respostas aos ataques protestantes, entre em contato comigo no número ddd85, o número é 996-89-0098, certo? Eu vou colocar aí no vídeo, né, esse número. E também quero aqui divulgar o trabalho do Ministério de Música da nossa obra missionária, gente. E tem uma música que é de minha autoria, por graça de Deus, né? Deus me mostrou a letra de uma canção e vai passar agora para você, que acompanha o meu trabalho. Então você vai assistir um vídeo agora do Ministério da nossa obra missionária, cantando essa canção que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que vai tocar muito você. E peço a você, né, que se você faz parte do Ministério de Música de algum grupo, coloca essa música aí, canta essa música aí no seu grupo de oração e divulgue, né? Divulgue cada vez mais aí esses vídeos que a gente grava, tá certo? Então acompanha aí, Deus abençoe, salve Maria e não esquece de compartilhar. Deus abençoe a sua vida. Não desista, não pare, pois Deus quer o grande Deus reservado para você. Todos me esqueceram, no escuro eu estava, pensando que ninguém nessa terra amava. Todos me esqueceram, no escuro eu estava, pensando que ninguém nessa terra amava. Eu pensei de tudo desistir, mas Deus me resgatou e hoje estou aqui. Deus me curou, me livrou. Eu posso crer, minha vida mudou. 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 Eu posso crer, minha vida mudou.